A fabricação de concreto de qualidade é o que faz da Concremar uma empresa caxiense sólida. Em dois anos de trabalho, vem contribuindo com o desenvolvimento do município, participando da construção de grandes obras com produtos de procedência confiável. Nós temos o concreto convencional, que é aquele que você tira do caminhão e aplica diretamente na peça onde vai ser concretada. Temos o concreto bombeável, que é o concreto onde você usa a bomba para poder fazer o lançamento em laje ou em áreas mais altas. E temos também argamassa para levante e argamassa para reboco. O gerente explica as vantagens de se ter concretos de qualidade em uma construção. Quando você compra um concreto usinado, você está trabalhando com a garantia de que você está aplicando um concreto com a resistência que você tem a necessidade de colocar na sua obra. Então nós temos todo um processo interno aqui de controle sobre esse concreto, que a gente atesta para você que o concreto que nós estamos te oferecendo, ele vai atingir aquela resistência para a qual foi te oferecido. A Concremar Concreto Maranhense Limitada trabalha com obras residenciais, comerciais, industriais, pontes, pavimentação de ruas e construção de base para torres. Mas para chegar até a obra, o concreto passa por um rigoroso processo de produção, compondo brita, areia, cimento, aditivos e água. E eu estou aqui no pátio de produção da Concremar, onde toda a matéria-prima é misturada para resultar no concreto de qualidade. Diego, como é que é feita essa mistura aqui? Nós temos uns traços já calculados por um engenheiro. E esses traços, ele nos dá a quantidade exata de brita zero, brita um, mais areia. Aí a gente pega, faz a pesagem dela e automaticamente joga para dentro do caminhão. O caminhão que faz toda essa mistura, brita zero, areia, brita um e o cimento. E com o complemento do aditivo também. Daqui, o concreto usinado é entregue direto na obra, no ato da construção, cumprindo prazos pré-estabelecidos. A Concremar participa da construção de grandes edificações dos setores públicos e privados de Caxias. Como exemplo, Caxias Shopping Center, hospital regional estadual e órgãos da cidade judiciária. E para homenagear os 193 anos de adesão de Caxias à independência do Brasil, a palavra do gerente Concremar. Em nome da Concremar, eu e nossos colaboradores viemos parabenizar Caxias pelo aniversário de adesão à independência do Brasil.